Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Quem aqui se lembra da história do Marquinhos e do Joãozinho? Dois amigos inseparáveis, só que o Joãozinho vivia sempre doente, até que o Marquinhos apresentou para ele os oito amigos da saúde. E então a sua vida mudou. Ele ficou forte, inteligente e também muito mais feliz. Hoje eu vou contar para vocês outra história. É a história de quando os oito amigos da saúde resolveram levar o Marquinhos e o Joãozinho para conhecer a horta. Olá Marquinhos, olá Joãozinho. Oi Sol, oi exercício, oi água, oi todo mundo. Que bom que vocês vieram. Uiça! Olha pessoal, é o seguinte, a gente veio aqui para levar vocês para conhecer a horta. Lá tem outros amigos da hora. Vocês querem ir com a gente? Que legal! Vamos Marquinhos! Vamos sim! Então fechou! Vamos embora pessoal! Novos amigos vamos encontrar Para cantar, chorre e também brincar É divertido aprender assim a viver Vamos para a horta! São como filhos que eu vi nascer Deles cuidamos e fizemos crescer Na sua mesa eles vão estar com você A natureza me faz confiar Posso dormir e nem me preocupar Quanta saúde Deus deixou pra gente ali Respira e respirar Respira e respirar Vamos para a horta! 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 Ah pessoal, deixa eu apresentar pra vocês Essa aqui é a Dona Terra Ela é a mãe de todas as plantas Eu sou a terra Eu gero a vida Sou mãe das plantas Faço as árvores crescer O sol e a água Também me ajudam E a natureza está sempre a renascer Pra renascer Viver, morrer E renascer Olá pessoal! Fico muito feliz em conhecer vocês Vocês são muito bem vindos Assim como todos os meus filhos Eu também posso curar doenças As pessoas me usam para cicatrização Desintoxicação Desinfecção E também para melhorar a pele Olha quem vem vindo aí Essa é a minha filha fitness A cenourinha Cenoura Cenoura Cenourinha Eu sou sua amiguinha Eu sou sua amiguinha E vou te dar saúde Então Eu sou a cenourinha Sou muito engraçadinha E crua Eu combato a infecção Sua pele E fica linda E fica linda São dentes E fica linda São dentes Olá pessoal Como vocês podem ver Eu sou uma dessas fitness E quem quiser ficar saladinho igual eu É só nunca deixar faltar cenoura no seu prato É isso aí Ui 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 Olha quem vem aí É o tomate Ele é do grupo dos vermelhos Do licopeno Do licopeno Sou bonito Sou vermelho O meu forte é vitamina C Licopeno Tenho muito Para as células fortalecer Eu sou o tomate Tenho muito para oferecer Vermelho e gostoso Na salada você vai comer O tomate Sou o tomate Sou o tomate Yeah Faço fortes Os seus ossos Os cabelos E o coração Eu combato Diabetes O Alzheimer e a inflamação Eu sou o tomate Sou o tomate Tenho muito Tenho muito para oferecer Tenho muito para oferecer Bonito e gostoso Tenho muito para oferecer Na salada você vai comer O tomate Sou o tomate Sou o tomate Parecido Mas ainda tem gente que não gosta de mim Que pena É porque não sabem o que posso fazer por eles Alguns preferem esse aí Ó Não sei porque me chamam de abóbora Se no nordeste o meu nome é jirimum Previndo a doença coronária E não deixo a tua próstata pegar câncer nenhum Eu curo as doenças da visão Tô duro e abaixo tua pressão Se tiver algum verme no intestino Basta só minha semente Pra acabar com a infestação Ajudo no sistema imunológico Sou muito usado Em purezinho de beber Eu tenho muita fibra e vitamina Tanto a quanto a ser Tudo certinho pra você A pele mais macia e jovial O sono tão gostoso e sem igual Tudo isso eu ofereço muito mais Ajudo quem que engravidar Pode ir fazendo pré-natal Eu sou jirimum Abóbora Patu aí do sul Só laranjado como cenoura Mas tu sabe Que pra ter saúde Precisa várias cores no seu prato Né? Então tu Pode variar Quando tiver jirimum Aí no seu prato Por que tu não junta com essa Aí que tá chegando ó Minha amigona Eu sou a dona alface Rainha da salada A calma garotada A calma garotada E o intestino faço andar E choda que insônia Comigo o sono é outro E o fígado E o fígado agradece O equilíbrio O pH O pH O pH Vai melhorar E o intestino Vai trabalhar É É isso aí meus amiguinhos Eu sou da paz Eu acalmo as pessoas E tenho muito poucas calorias Quem quiser emagrecer É comigo mesmo Agora Quem quiser conhecer Uma senhorinha boa de briga É essa aí ó Eu sou um dono na cebola Eu gosto de uma briga E quando alguém convida Eu já entro pra lutar Coloco os meus soldados Guardando o seu corpo Não deixo infecção E nem doença Lá entrar O meu nome é cebola Sei que sou um pouco ardida Mas se me lavar com água Você pode aguentar Eu vou bem numa salada Sendo roxa Sendo branca O que importa é a saúde Pra viver e pra brincar Eu sou um dono na cebola Eu gosto de uma intriga Eu sou a inimiga E vou o câncer destruir Fortaleço os seus ossos Protejo o coração Quem come a cebola Nunca fica doente não O meu nome é cebola Quero ser a sua amiga Me convide pra sua mesa Com você eu vou ficar Eu sou um dono na cebola Eu gosto de uma briga E quando alguém convida Eu já entro pra lutar Coloco os meus soldados Guardando no seu corpo Não deixe infecção E nem doença E nem doença vai entrar Eu tenho um amigo Que é melhor do que eu O nome dele é Repolho E ele é do Grupo Verde Vamos lá gente Todo mundo junto uma vez Eu sou o repolho Na cozinha Sobobon Fovem no chocorutz Na salada Eu sou o palmerron Mas no queso forte mesmo É vitamina C Faço você jovem Con carrinha de bebê Cuido dos seus olhos E melhor avisão Tenho glutamina E previno inflamação Para perder peso Sou a sua solução E a osteoporose Vai pra longe Meu irmão Trago pro seu cérebro A vitamina K Com o meu potássio A pressão Vai melhorar Dores musculares Hoje o crux vai curar Quem não quer ter câncer Tem que me experimentar Eu sou o repolho Seu amigo Vou ficar Então meus amiguinhos Quem usa o repolho Não tem câncer Eu tenho outros amigos Que me ajudem nesta luta Que são a couve E o brócolis São muito bons de briga E agora Vou apresentar para vocês Uma amiga que luta contra a anemia Porque ela tem muito ferro E ácido fólico Ela é do grupo dos roxos E o nome dela é Beterraba Na salada A beterraba É o roxinho Que dá gosto de comer Sou bonita Sou bonita Apetitosa Trago muitas vitaminas Pra você Carotenoides Flavonoides Minerais Fósforo e zinco Magnésio E muito mais Sou docinha Rica em fibras Faço Faço a mente Bem mais rápido Pensar Diabetes Eu combato E a sujeira Do seu corpo Vou limpar Fígado e baço Não terão problemas mais Faço a gerência Dos tecidos cerebrais Beterraba Lembre-se Nome Pois daqui em diante A gente vai se ver Então, meus amiguinhos Eu sou amiga da cebola Mas desculpe, minha amiga Sou menos ardida do que você Só que a nossa combinação no prato É fantástica, não é? Um pouco de cebola Bastante alface E eu Pensa num prato bonito Não são legais esses amigos da horta? Hoje eu conheci novos amigos Os legumes e aventuras Eles nos protegem dos perigos Nesta vida de aventuras Brincar é bom Com saúde é melhor Sentir-se bem É tão fácil pra nós Somos os legumes e as verduras Somos os legumes e as verduras E fazemos gostosuras Na salada ou em outra comida Colorimos sua vida Brincar é bom Com saúde é melhor Sentir-se bem É tão fácilcs Pra nós Brincar E aí galera Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Tá demorando Brincar Vamos brincar Sentir-se bem É tão fácil pra nós Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vem, vem, vem com a gente Vamos brincar Vem logo Vamos brincar Vamos brincar Novos amigos vamos encontrar Para cantar, chorar e também brincar É divertido aprender assim ao viver Vamos para a horta Vamos para a horta São como filhos que eu vi nascer Deles cuidamos e fizemos crescer Na sua mesa Na sua mesa eles vão estar com você A natureza A natureza me faz confiar Posso dormir e nem me preocupar Quanta saúde Deus deixou pra gente ali Respirem como filhos que o Trustee Respire no ar Vamos para a horta 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 Legenda Adriana Zanotto